Bom, a gente sabe então que o nosso Reader tem 150 pixels de H, tá? Vou abrir aqui no Fireworks um novo Layer Que vai ter o Widget, pode ser uns 50 pixels Por H, 150, tá? Esse aqui a gente pode dar aqui um 400% E abaixo dele a gente vai criar aqui apenas um retângulo E esse retângulo vai ter o Widget 50 também Vai ter um Widget 5 pixels, tá? Zero, aqui não precisa alterar por enquanto Vou pegar aqui e vou trocar a cor de fundo dele A gente tem um segmento de cor do site Então a gente vai seguir essa cor Eu vou botar ele bem embaixo aqui, ó Vou vir em Canava Size Vou deixar ele com o Widget de 1 pixel, tá? É só essa linha branca que eu quero Com aquela linhazinha lá no fundo, ó Ctrl Shift X Pode ser JPEG, tá? Pegamos aqui JPEG Better Quality 100% Export Lá dentro da pasta Imagens Da pasta Admin A gente vai botar como Painel Underline Body, tá? Salvei essa imagem lá Vou voltar aqui no meu body, ó E a gente tem o Background FFF Vou deletar o dois pontos e abrir de novo Pra pegar aqui a URL, tá? E vou pegar esse Painel Body Espaço Repeat X Espaço novamente pro plano de fundo F5 pra atualizar Olha só que bacana que ficou nosso Reader É isso aí que eu quero, tá? Agora, assim Aqui no Reader A gente vai tirar o Background Não precisa desse Background aqui Então eu removo todo ele E ainda aqui A gente aplica uma Border Bottom De 5 pixels Solid 930 Que é a cor que a gente pegou lá no Fireworks, tá? Essa Border Bottom Ela fica abaixo da formatação Então a gente diminui aqui, ó Pra 45 pixels E ele vai encaixar certinho Com os pixels lá embaixo, né? Ó Prontinho É isso aí que eu quero Uma divisão bacana Ainda esse Reader aqui, ó Pra nossa logo e pra um banner Eu acho que ficou muito espaço, né? Vamos botar aqui Um 95 Pra ver como é que fica Vamos acertar o tamanho Depois a gente acerta a imagem, ó 95 já ficou melhor Fica menor o topo, né? Então a gente pode vir aqui Pegar o quadro aqui Dar um Ctrl X Vim em Canava Size E botar aqui o 100, ó Daí menos o 5 Que vai ter da borda Vai ficar certinho Deixa eu botar ele aqui Bem abaixo Ctrl Shift X Novamente Já tá certinho ali O módulo de exportação Dou um OK E vamos dar um F5 Pra atualizar novamente, ó E é isso aí que eu quero Perfeita a formatação aqui Vamos vir aqui novamente, então Na nossa logo Ela vai ter o Float Left E uma margem Pode ser cima Um 40 pixels Zero, zero, zero Tá? Só a margem em cima Até pode botar uma margem top lá Se você quiser 40 foi muito Vamos botar aqui um 20 F5 novamente Tá aí, ó 20 pixels Só uma logo marca ali Bem pequenininha Mas fica bem estilizado Ter a logo sempre, né? Pra dar aquela promoção visual Aqui nesse banner Ele vai ter aqui, ó O widget Vamos botar aqui um Até vamos pegar uma medida aqui Do Google AdSense Quando a gente não tiver nada Pra promover A gente bota Um banner do AdSense, tá? A gente já viu aí Nas aulas passadas do AdSense Se você não souber como usar Tem aulas aí também no site Como usar e tudo mais, ok? Vou vir aqui, ó No AdSense para conteúdo, tá? A aba configurações do AdSense Vou selecionar o bloco de anúncios aqui E aqui, ó Formatos de anúncio, tá? Então aqui tem todos os formatos possíveis Que você pode usar Para o anúncio do Google Eu quero o mais parecido Com o que eu vou ocupar É esse aqui, ó 728 por 90 pixels, tá? Então a nossa div vai ter Widget de 728 Eigt de 90 pixels Vai ter um padding de Pode ser 3 pixels Border de 1 pixel Sólido Sólido Com o background CCC Seguindo aí o padrão Da nossa formatação, né? Vamos dar um F5 Para atualizar Opa, voltamos aqui no site, né? F5 para atualizar Tá aí o nosso banner Esse banner Ele vai ter o float Em write Em write A gente vai ter que alterar novamente O tamanho aqui Da nossa div, né? Para aumentar aqui E servir o banner certinho Então eu vou fazer assim Já aqui no reader logo Eu vou aumentar aqui já para 25 A gente vai aumentar aqui para 105 O nosso reader Para ver se vai servir certinho Aí vai ficar um espacinho De 5 pixels Para o banner No banner A gente bota um margin top De 5 pixels Para dar aquela separadinha Cima, abaixo, né? Para ele ficar bem no centro Até dá para aumentar aqui Mais 5 pixels No nosso reader Para ficar interessante Então 110 pixels F5 novamente Ó Aí ele já ficou interessante Fica 5 pixels separando em cima 5 pixels separando embaixo Aqui na logo Dá para a gente aumentar para 30 Então F5 novamente Beleza É isso aí que eu quero, tá? Agora a gente tem que ir na imagem novamente Lá e aumentar ela em 10 pixels É isso? Acho que é, né? Vamos aqui Se precisar aumentar de novo A gente aumenta Então 110 Ctrl V novamente na imagem Bota ela lá embaixo Ctrl Shift X Export Substituo F5 para atualizar Pode botar mais 5 pixels, né? Ctrl X Canava Size 115 Ctrl V Botei lá embaixo Ctrl Shift X Export Substituo F5 para atualizar Tá aí, ó Então A formatação do banner A gente pode fazer depois, tá? A gente já fazer direto na programação Porque vai levar um banner aqui gigante mesmo Ele vai levar Até se você quiser fazer assim, ó Para já deixar ilustrado Vim aqui, ó Pegar essa imagem Botão direito Salvar imagem como A gente vai dentro da pasta Admin Imagens E salvar lá dentro, ó Exemplo Underline banner, tá? Só para a gente deixar ilustrado Vou vir aqui no Dream, então No Source Code Dentro da Div Banner Eu já vou puxar a imagem, ó Img SRC Browse Vou pegar lá O exemplo banner Propriedade Alt Fechei Então a gente já vai ter aqui Como exemplo, né O nosso banner ali em cima Tá? Então essa é a publicidade Isso aqui a gente vai fazer um painel Então todo cliente que Anunciar conosco Vai ter aí Um banner de anúncio A gente pode botar o do Google Quando não tiver nada Fazer uma condição depois Para deixar o do Google E quando a gente cadastrar Um banner próprio ali da empresa Divulgando algum serviço novo Alguma coisa Aparecer o banner ali para o cliente Então o nosso reader Tá prontinho